Voa minha ave, voa sem parar Viaja pra um monte, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre, mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho, Senhor, estás dentro de mim Quando triste, olho pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, meu tão amado anjo Bem sei que estás Eu no branco sonho De acordar para os teus olhos ver uma vez Mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Mas você partiu sem mim Quando eu te vi, o sonho aconteceu Então eu te viese Obrigado.